Foi publicado o edital do programa Universitário do Bem, que é aquele programa de bolsas custeadas pelo governo do Estado para que as pessoas de baixa renda possam concluir um curso superior. São 5 mil bolsas, mil delas de valor integral, ou seja, 100% e outras 4 mil no valor de 50% da mensalidade do curso. Lembrando que as bolsas integrais vão aí com mensalidade até 1.500 reais. As parciais, 50% até 650 reais. A exceção fica para os cursos de medicina e odontologia, Silvia. Na parcial desses cursos pode ir até 2.900 reais e na total até 5.800 reais. O edital foi publicado, a pessoa tem que comprovar ali a vulnerabilidade social, que é ser uma pessoa de baixa renda, ser uma pessoa que precisa e isso é comprovado no decorrer do processo. Ela também tem que se inscrever ou estar inscrita no CADÚNICO, que é aquele cadastro de programas sociais do governo federal. Tudo isso está lá no site da OVG, no ovg.org.br. Daqui a pouquinho eu volto aqui com a primeira dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, dona Gracinha Caiado, que vai dar mais detalhes do programa Universitário do Bem.